Padre Pio, amado santo, em tuas mãos encontramos a tua devoção. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria tê-los aqui em nosso canal, sou católico fiel. Nossa missão é guiá-los para encontrar a paz que tanto procuram. Talvez você tenha se perguntado sobre o seu bem-estar ou o de alguém que ama, especialmente nos momentos difíceis e desafiadores da vida. Mas saiba que existe uma poderosa ferramenta espiritual que oferece conforto e renova a esperança daqueles que sofrem, que se chama a oração a Padre Pio. Esta poderosa oração, com sua sinceridade e palavras cheias de confiança, clama pela intercessão de São Padre Pio para alcançar um milagre urgente para nós e nossos entes queridos. Reze com o coração aberto e com muita fé. Para inspirá-lo, quero compartilhar que muitos amigos e amigas já experimentaram transformações notáveis em suas vidas através desta oração. Por exemplo, Maria conseguiu resolver um problema financeiro que parecia impossível de ser solucionado em tempo recorde e meu amigo João encontrou a cura para uma doença que afligia sua família há anos e Ana recebeu a resposta para um pedido de trabalho que parecia um sonho distante. Essas são apenas algumas das inúmeras histórias de pessoas que viram seus pedidos realizados muito antes que imaginavam, graças à intercessão de Padre Pio. Mas agora é o seu momento de também buscar a ajuda divina. Reze com fé e veja como a graça pode se manifestar em sua vida. Bom, agora eu peço que você escreva nos comentários abaixo a seguinte frase Padre Pio, venha ao meu auxílio. Antes de iniciarmos a oração abençoada, peço que você curta este vídeo. Isso ajuda a divulgar a Palavra de Deus e a levar sua mensagem a mais pessoas. Além disso, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de orações poderosas e eficazes como esta. Não se esqueça de deixar seus pedidos de oração nos comentários e compartilhar esta oração com todos que você ama. Vamos começar a oração a Padre Pio para nos ajudar a obter um milagre urgente. Meus irmãos, eu quero lhe pedir uma coisa que é muito importante. Ao começar esta oração, só saia quando você terminar de fazer, porque esta oração é muito poderosa e não pode ser quebrada pela metade. Vamos lá. Reze por nós, Padre, e proteja nossas almas. Ó Santo Amor Divino, eu clamo a Ti com um coração esmagado e desesperado. Acredito que até mesmo uma fé tão diminuta quanto um grão de areia quando oferecida em nome de Deus pode realizar maravilhas inimagináveis. Essas maravilhas estão nas graças que Jesus e Nossa Mãe Celestial nos enviam de Seus sagrados corações. em Seu amor infinito e no Espírito Santo que habita em cada um de nós, acolhendo tudo o que é puro e essencial para nossas almas. Padre Pio, busco ardentemente Teu amor e Tua intercessão para obter a graça que tanto desejo. Apresento a Ti as minhas necessidades mais profundas. Intercede por mim com urgência. Deus é Todo-Poderoso e eu deposito minha confiança no Pai Celestial, no Pai dos nossos corações, pois tenho certeza de que, através de Ti, serei agraciado com a bênção que busco por meio de Tua intercessão. Padre Pio, do mais profundo do meu ser, imploro fervorosamente. Intercede por mim para que eu receba a graça que necessito desesperadamente. Padre Pio, Tu que foste fiel ao Senhor e Te entregaste totalmente a Ele, carregando as chagas de Jesus em Teu corpo por uma vida inteira de sofrimento, olhamos para Ti em busca de intercessão diante do Altíssimo. Imploramos por um milagre urgente que precisamos desesperadamente. Vamos fazer o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou fraco e desesperado. Preciso de Tua ajuda e conforto. Peço que abençoes todas as pessoas, meus amigos, minha família e a mim, na luz sagrada de Deus, para iluminar nossas almas, nossas mentes e nossos pensamentos. A quem mais posso recorrer se não a Ti, São Pio? Sei que sempre intercedes diante do Senhor, por aqueles que estão imersos na dor, seja por doença, desilusão ou desânimo, seja na esfera terrestre ou espiritual. Permaneça perto de cada alma que anseia por alívio em seu sofrimento. O Senhor Todo-Poderoso te fez uma testemunha viva de Cristo crucificado, marcando Teu corpo com as chagas da paixão de Seu Filho. Em Sua infinita misericórdia, abençoou-te com os dons do Espírito e concedeu-te o privilégio de realizar maravilhas e milagres. Glorioso Padre Pio, com humildade, elevo esta oração a Ti, pedindo uma graça especial para a minha necessidade urgente. Intercede por mim, pois reconheço que, devido às minhas faltas e fragilidades, sou indigno de me apresentar diante da majestade divina e de obter do Altíssimo aquilo que desejo com fervor e devoção. Padre Pio, fiel servo de Deus, conheces bem a nossa miserável condição humana. Tem compaixão de mim e vem em meu socorro. Sei que Teu coração se compadece ao ver-me dominado pelo desespero e pela angústia. Portanto, peço-te que aceites esta oração, que recebas a graça urgente e que apresentes ao Senhor o pedido que, humildemente, faço a Ti. Ó Padre Pio, esperança dos necessitados, olha para mim com Tua bondade e ajuda-me. Uma palavra Tua é suficiente para que o Todo-Poderoso tenha piedade de mim e me socorra. Concede-me um coração generoso, ensina-me a verdadeira caridade e ajuda-me a praticar boas obras sem buscar recompensas terrenas. São Pio, santo entre os homens, afasta a tristeza e o desânimo do meu coração. Cerca-me com a Tua luz e ora pela minha súplica para que ela seja digna de ser ouvida no céu. Amado Padre Pio, com imensa confiança, entrego minha vida em Tuas mãos, pois tenho a certeza em meu coração de que intercederás por mim diante do Altíssimo pela graça urgente que tanto necessito. Ajuda-me, permanece ao meu lado e auxilia-me a aceitar a Tua vontade, mesmo em meio às provações. Padre Pio, intercede por mim diante de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, ilumine Seu rosto sobre nós e nos conceda a Sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.